Fala, galera. Só por um momento na interpretação de Alto Costa. Vem comigo. Um, dois, um, dois, três e vem. Olha aqui, não fique esperando nada de mim. Às vezes eu sou triste, sou feliz. Às vezes nem eu sei quem eu sou. Estúdio Elton Produções Seja bem, eu já sofri demais por outro amor. Não estou te comparando, por favor. Também tenho traumas pra esquecer. Quando penso que me libertei e que posso me entregar. A desconfiança vem à tona, insiste em me domar. Você quer fazer com que eu esqueça e viva um outro amor. Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer o que passou. Olha nos meus olhos e me dá um beijo. Mata meu desejo. Só por um momento eu faço um pedido. Seja você mesma antes que anoiteça. Faz com que eu esqueça de tudo que sofri. Seja você mesma antes que anoiteça. Faz com que eu esqueça de tudo que sofri. Chora, paixão. Tchau e obrigado.